Queria eu ter comprado ela a 7 dólares, ou melhor ainda, quando teve o Launchpad da Binance, sim. A Elrond foi um Launchpad da Binance. Olha aqui, Launchpad, Binance, Elrond. Muita gente critica os Launchpads da Binance, mas, na verdade, as pessoas são muito precipitadas. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para você ter uma noção. Como é importante? Olha lá, foi 1º de julho de 2019. Olha, Launchpad, Binance, teve a Elrond. Se não me falha a memória, ela foi vendida a 0,005 centavos. Não tem aqui o preço. Mas eu tenho quase certeza que foi isso, porque eu pesquisei quando eu fui fazer o outro vídeo e vi. Infelizmente, eu não comprei nessa época. Infelizmente, eu não participei desse Launchpad. Poderia ter, olha aqui, supply inicial. Aqui, olha. 0,00065. É mole? 2019, junho de... Aqui, olha. 22 de junho de 2019. 2020 e 2021. 2 anos e 5 meses. 2 anos e 4 meses e 9 dias depois, A Elrond saiu desse 0,00065 para 270 dólares. Isso é o poder do mercado de criptomoedas. Por isso que eu estou tão focado em projetos assim, lá no Crypto Week. Se você não conhece o Crypto Week, esse QR Code que está aqui na tela é para você conhecer. Aqui a gente consegue fazer fortuna e diversificar os nossos investimentos. Beleza? 3,006. 4,0035. 5,003. Obrigado.